É melhor Jair se acostumando, o Bolsonaro tá chegando pra fazer o Brasil mudar É melhor Jair se acostumando, o Bolsonaro tá chegando e o Brasil vai melhorar É melhor Jair se acostumando, o Bolsonaro vai melhorar E no meio do povão ele... Ele é melhor Jair se acostumando, tá chegando e o Brasil vai melhorar E no ar de Bolsonaro, deputado federal